No dia 14 do 9, o Senado Federal aprovou o que será a Reforma Eleitoral 2023. O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados e, caso seja aprovado até o dia 6 do 10, se tornará a nossa Reforma Eleitoral 2023 e que será aplicável às eleições de 2024. Eleições municipais. Eu sou Ricardo Torques, eu sou professor de Direito Eleitoral no Estratégia Concursos e eu vou comentar basicamente dois assuntos aqui com vocês a partir desta reforma. Primeiro, qual o impacto e estratégia que você deve adotar caso já esteja estudando Direito Eleitoral? Eu sei que muitos de meus alunos vêm se preparando para o TSE Unificado e para os concursos eleitorais há muito tempo. Então, nós vamos discutir um pouco como você deve tecer a sua estratégia. Também, eu quero sintetizar aqui as principais alterações ainda prováveis que nós teremos. Por quê? Para quando você estiver estudando esses temas nos próximos dias, você saiba precisamente o que está por vir de alteração e, quem sabe, possa organizar o seu estudo para estudar esse tema ou para não estudar ou até mesmo para estudar e deixar ali uma pequena ressalva para quando vier a Reforma Eleitoral. Vamos lá. Quem estuda para concursos eleitorais já está acostumado com esse movimento de, em anos ímpares, nós termos reformas eleitorais. Não é coincidência. É uma questão do artigo 16 da nossa Constituição, que é o princípio da anualidade eleitoral. Nós precisamos, para atender esse princípio, que a norma que vem a alterar o processo eleitoral entre em vigor um ano antes das eleições. Como as eleições acontecem no início de outubro, então é muito comum que no ano anterior à eleição, nós tenhamos até o final de setembro, início de outubro, a aprovação do texto que reforma a nossa legislação, caso o Congresso entenda que deve reformar. E o Congresso entende que deve reformar a nossa legislação eleitoral com alguma frequência. Então, como as eleições são em anos pares, o ano ímpar, naturalmente, nós temos essas alterações. É o que aconteceu em 2013, 2015, com uma reforma gigantesca, 2017, com uma reforma também bastante importante, 2019, com uma reforma um pouco menor, 2021, com uma reforma intermediária, por assim dizer, e agora com essa reforma, que não é tão grande, mas também não é das menores. Professor, que desespero. Estou me preparando há mais de um ano para ter se unificado. Comecei esse ano, estou estudando de forma intensa e agora vem essas alterações. Perderei os meus estudos? Antes de mais nada, não perderá. Mas não perderá nem um pouco. Eu quero que você entenda muito bem isso. As nossas reformas eleitorais, quiçá quando um dia vier o Código Eleitoral novo, que talvez já nasça velho, não sei, nós teremos uma alteração um pouco mais substancial do nosso estudo em Direito Eleitoral. Mas essas reformas, pessoal, essas reformas não são reformas estruturantes. Elas são reformas pontuais. Salvo talvez a de 2015, que foi um pouco mais impactante, as outras, elas vêm para alterar aqui ou acolar algum ponto. Por exemplo, essa que está vindo agora, ela vai criar um novo cálculo para as sobras, ela vai permitir uma candidatura coletiva, ela vai trazer algumas regras para uma prestação de contas partidária simplificada. Então, no final do dia, isso traz impacto? Traz. Até porque os sistemas serão muito cobrados em prova. Mas não vai atrapalhar o que você já estudou. É como se nós tivéssemos uma leizinha a mais, um texto a mais para estudar. Perfeito? Inclusive, nós que fazemos uma preparação muito estratégica, a gente tem que usar isso a nosso favor. Por quê? É natural que o examinador vá cobrar esses pontos alterados. Então, você saber como era e você aplicar como ficou é muito comum, porque o examinador sabe de direito eleitoral, pelo menos deveria saber, e ele lembra da regra anterior e sabe da regra nova. E ele vai tentar fazer uma brincadeirinha com isso, colocar uma casquinha de banana. Se você souber a norma como era e como ela ficou, você vai se sair muito bem na hora de resolver questões. Seja porque você vai saber da nova regra, seja porque, caso você não saiba da nova regra, você lembra mais ou menos como as coisas eram em relação à regra antiga e vai saber que não vai marcar aquela alternativa. Isso é muito interessante. Além do mais, você pode mesmo confirmar isso, você que estuda para concurso há mais tempo, como que você se preparou tendo em vista a lei de licitações? A 866 para a lei nova. Muito provavelmente, e eu vi isso com alguns colegas e com professores de direito administrativo, eles trabalhavam o tempo todo comparativamente. Por quê? Porque, por vezes, caía a lei antiga e, principalmente, se cobravam pontos em que as alterações da lei antiga para a lei nova eram um pouco mais sensíveis. Então, sejamos espertos aqui. Vamos tirar proveito disso para a gente pegar nesse mar de conteúdo que nós temos, talvez direcionar o ponto que a gente sabe que vai ter uma ou duas questõezinhas na hora da prova. Se tem dez questões de direito eleitoral, imagina você ir para a prova com segurança de que duas delas será sobre um tema de uma reforma que não é tão grande assim. Certo? Então, fica com isso na sua cabeça. Como não altero, em síntese, pontos estruturantes dos institutos, eu não deixaria de estudar direito eleitoral nos próximos dias, eu não escolheria temas de direito eleitoral para estudar. Claro que alguns temas eu sei que não sofrerão alterações, eu já falo disso. E depois, quando a reforma sair, com todo o suporte que nós daremos a vocês, nós fazemos a adaptação. Claro, eu vou gravar aulas que vai resumir toda a matéria, vou ajustar os conteúdos que nós já temos preparado, farei vários conteúdos gratuitos aqui, prepararemos resumos, comparativos de lei, enfim, tudo que eu entender que possa ser um suporte útil na sua preparação, você vai receber aqui conosco. Beleza? Inclusive, pessoal, você sabe muito bem a importância que tem um joinha neste vídeo para mim e, claro, a sua inscrição no canal para acompanhar tudo, inclusive, agora, os temas que dizem respeito a essa reforma. Compartilha também o vídeo, comenta, é muito interessante o engajamento de vocês porque o YouTube entrega para mais pessoas e o meu canal, ele cresce, que é o que eu quero. Esse é um canal totalmente gratuito que eu tenho por aqui. Beleza? Então, galera, bora estudar. Segue estudando focado. Segunda parte aqui do nosso vídeo, ele vai trabalhar basicamente um resumo dessas alterações, tá? Eu preparei alguns slidezinhos que eu vou colocar aqui na tela para você, tá aparecendo? E essa que aparece aqui é talvez a principal alteração que nós teremos, dizendo respeito a quê, pessoal? Dizendo respeito à questão do novo cálculo das sobras. Veja só, sistema eleitoral proporcional, nós temos lá quociente eleitoral, quociente partidário, se sobrar, tem uma formulazinha de sobra, agora vai mudar um pouquinho, tá? Eu vou deixar aqui na tela por cheio para vocês, só para você ter uma ideia, né? Nós teremos lá uma regra dizendo que o partido tem que ter 100%, tem que obter 100% do quociente eleitoral na sobra, tá? E o candidato sozinho tem que ter pelo menos 10% do quociente, então ele tem que, ele ter performado pelo menos 10%, de modo que você evitar carregar candidatos muito pequenos, hoje nós temos votação nominal mínima, isso aí vai cair por terra, vai mudar, tá? Mas beleza, vamos lá. E essa é, vale a pena dizer, pessoal, essa é a principal alteração que vamos ter nessa reforma, tá? Vamos seguir um pouquinho? Vamos lá. Nós teremos algumas regras em relação à prestação de contas, tá? E aí é o seguinte, vai ter uma simplificação na prestação de contas partidária, tá? Então não vai mudar muita coisa, o que tem hoje, né? E como essas regras, elas estão em alguma medida até em resoluções, você vai trazer uma parte dessa simplificação pra dentro da legislação eleitoral, nada demais, tá? Então simplifica a prestação de contas dos partidários, claro, que não tiveram em movimentação financeira, simplifica também a prestação de contas eleitoral quando houver contratação de empresa terceirizada, e traz ali a prestação de contas simplificada, né? Entende-se que, pelo menos o Congresso entendeu que a prestação de contas, do modo como ela é feita hoje, ela é onerosa para os partidos e para os, né, para os partidos tanto na prestação partidária quanto na prestação eleitoral. Por isso que eu digo que esse tipo de reforma passa, né? Porque ela beneficia os partidos e aí eles farão todo o esforço pra que isso seja aprovado nos próximos dias, ali no, na nossa Câmara dos Deputados. Nós temos ali o alcance do exame técnico, como que vai ser feito o exame técnico de prestação de contas, hoje conta lá com o TCU, e vai eliminar recibos eleitorais, né, pra, assinados pelo doador e a prestação de contas parcial. Nós temos uma prestação de contas que ela acontece sempre no dia 15 do 9, né? Eles querem eliminar essa prestação de contas, tá? Enfim, eu acho que isso vai ser debate até no STF um pouco mais adiante, né? Nós temos ali a limitação da aplicação de sanções em caso de não prestação de contas partidárias apenas no período de inadimplência. Em relação à federação, nós vamos ter aqui um melhor ajuste da questão da responsabilização, né, porque, veja, o Instituto da Federação é novo. E aí, será que a responsabilidade ou os danos causados, ou eventual, né, dano causado por um membro de um determinado partido federado vai trazer consequências a outro partido federado? Tá? É isso que está tendo discutido aqui. Questão de fundos, né? O que nós teremos? Nós teremos ali uma equalização dos dois fundos. Nós temos o fundo partidário e o fundo especial de campanha eleitoral. E aí, a regra vai prever o quê, pessoal? Vai proibir a suspensão de cotas do fundo especial. Vai trazer aqui que os recursos do fundo especial são empenhoráveis. Fará ainda autorizar a contratação e pagamento de serviços de segurança pessoal independentemente do sexo do candidato com recursos do fundo. Vai autorizar ali pagamento, né, a utilização do recurso do fundo para despesas de caráter pessoal do candidato. E vai incluir a proporção de pessoas negras na regra de distribuição dos fundos. Então, mais uma regrazinha aí referente a políticas públicas envolvendo negros e mulheres, né? No que diz respeito às cotas, né? Vai distribuir ali, disciplinar a distribuição de cotas do fundo especial, distribuição do tempo de propaganda gratuita lá, a partir de uma consulta que foi feita em 2022, até a gente já tratou desse tema nas nossas aulas, isso só vai ser legislado, definição legal das condutas que caracterizam fraude, a cota de sexo nas candidaturas, isso é hoje uma celeuma porque nós temos ali vários dispositivos que buscam, né? Asegurar a participação feminina e não se sabe muito bem a extensão, parece que eles querem definir melhor a extensão disso. Nós temos ainda aqui, ó, mostrando pra vocês na tela, divulgação pela justiça eleitoral cinco dias após o encerramento do prazo para o pedido de registro de candidaturas percentuais de partidos que devem observar para a distribuição dos recursos, hoje não tem uma regra definida quanto a isso, então o partido muitas vezes não sabe quando chega de recurso para ele. Ampliar o rol de vítimas de violência política contra a mulher em relação ao registro, aqui pode ser uma alteração legal, tá? O que nós temos? Vai ter um cadastro de inelegíveis para permitir aos partidos políticos saber quem são os seus filiados inelegíveis até para que eles não participem ou não vençam as convenções, né? Vai antecipar em dez dias aqui no período das convenções, então veja, nós temos as convenções hoje acontecendo de 20 de sete até 5 de oito, elas serão antecipadas para que sejam antes, nós teremos também uma redução no prazo de dez para seis dias para que os partidos registrem os candidatos, porque se entende que colher toda essa documentação ela é razoavelmente onerosa, né? Então, isso aqui é interessante. Nós temos ainda a retirada, retiram ônus dos partidos e candidatos de fornecerem certidões, documentos produzidos pelo próprio judiciário para fins de instrução e registro da candidatura, alteração no prazo para julgamento dos registros de candidatura, hoje, é até o dia 20, né? 20 dias antes das eleições, eles vão levar isso, salvo engano, aqui para cinco dias, para cinco dias, deixa eu ver, cinco dias antes, para que a justiça consiga julgar tudo. Se ela vai julgar tudo, não sei, mas ela vai ter mais 15 dias. Antes, a regra dizia se tinha que julgar todos as ações de registro até 20 dias antes das eleições para que pudesse haver substituição de candidato com alguma folga, agora vai passar para cinco. Estabelece ali a fase administrativa da campanha e disciplina o que pode e o que não pode ser feito durante esse período. Temos aqui uma regra bem interessante também, candidaturas coletivas, já temos algumas experiências locais que foram objeto de entendimento da justiça eleitoral que permitiu candidaturas coletivas, agora elas vêm disciplinadas. Teremos também algumas modificações em relação à regra de financiamento, mais importante aqui, pessoal, possibilidade do PIX, além disso, torna claro que o repasse aos candidatos por partes de empresas habilitadas pelo TSE para implementação de financiamento não configura doação de pessoa jurídica, porque era uma discussão, isso aí está, tinha até uma ação rolando no TSE a respeito do tema. regra para propaganda conjunta, quando você faz lá propaganda para prefeito e vereador, como que fica isso, agora vai vir regra para isso, vai ter uma regulamentação do transporte público no dia da eleição, até no início do vídeo mencionei a respeito disso, a lei não será alterada, aquela regra será alterada, essa norma virá para dentro do código eleitoral, então vai mudar alguma coisa, mas não tanta coisa assim. Teremos ainda algumas regrinhas sobre ineligibilidade, o cômputo, como que se dá o início do cômputo dos oito anos lá nas ineligibilidades, então está aqui, então redefine a data a partir da qual são contados os oito anos, senadores, deputados, estaduais e federais e vereadores condenados, vai ser a partir da data em que é decretada a perda do cargo, governadores, vice, prefeitos e vice a partir da data em que é decretada a perda do cargo eletivo também, vamos ter aqui, pessoal, isso aqui é legal, tá, agentes públicos condenados pelo TSE a partir da data da eleição, agentes públicos condenados pela justiça eleitoral a partir da data que é decretada a perda do cargo eletivo, agentes públicos que renunciam para evitar perda de mandato a partir da data da renúncia, tá, e isso aqui é legal, agentes públicos condenados por improbidade a partir da data da condenação, tá, agora sim a regra que eu queria mostrar aqui, unificação do prazo de seis meses, nós temos alguns prazos de desincompatibilização na nossa legislação que são de três meses, isso vai simplificar um pouco a lei de ineligibilidades, né, porque você sabe, tem prazos de seis, alguns prazos de quatro e outros prazos de três, agora vai ficar os prazos que dizem respeito a desincompatibilização de servidores públicos ficará tudo em seis, eu recebo com muita frequência no fórum de dúvidas alunos perguntando, ah, e se é um defensor público na comarca é quatro, depois é três ou é seis e aquilo gera confusão mesmo, e não é tão claro assim, tanto é que o próprio TSE, ele tem lá uma área na página dele que ele explica, né, isso de forma detalhada criando algumas tabelas, nós podemos eliminar aquelas tabelas e trabalhar de forma um pouco mais simplificada esse tema, isso é bom, né, servidores públicos que não se licenciarem para concorrer a cargo eletivo, mas que não tiverem candidatura apresentada por partido ou tiverem candidatura indeferida, podem voltar imediatamente às suas funções, uma regra nova, tá, e ainda, e por fim, né, a definição de dólar para fins de condenação por improbidade administrativa, tendo em vista as recentes mudanças que nós tivemos na lei de improbidade, tá, não é pouca coisa, mas vejam pessoal, são várias e pequenas alterações que nós vamos saber, que nós vamos saber na ponta da língua, que não modificam estruturalmente o nosso assunto, e eu vou te dizer uma coisa, se você quiser, ficou preocupado, pessoal, isso vai ser para todo mundo, não vai ter jeito, nós não vamos escapar disso, e não será por isso que nós vamos desistir de um sonho gigantesco aqui, talvez um dos maiores concursos ou um ciclo fantástico de concursos eleitorais, então, o que eu quero passar de mensagem, inclusive esse materialzinho aqui, aqui na descrição do vídeo, ele está todo sintetizado para você poder copiar caso você queira, tá, e a hora que for aprovado, eu vou fazer vídeos todos segmentados de cada um desses temas, né, conforme eu disse aí para vocês, ainda mais se vocês sentarem o joinha aqui no nosso vídeo, no mais pessoal, o que eu quero trazer de mensagem para a gente poder encerrar, mantenham a paz no coração de vocês, continuem estudando, né, temas como justiça eleitoral não mudou, parte constitucional não mudou, né, estudem esses temas, quem sabe, recursos, ações, processo crime, crimes eleitorais, estudem esses temas prioritariamente nos próximos dias, caso você possa fazer isso, mas se você, poxa, estou no meio do estudo de sistema eleitoral, vou parar? Não vai, estou no meio do estudo de prestação de contas, vou parar? Não vai, siga estudando, porque aí depois você volta estudando, fazendo a comparação, eu estou pensando os materiais comparativos bem legais aqui, você coloca um do lado do outro e você arredonda o seu estudo e pode ter certeza que você vai dar um salto de qualidade gigantesco, tá bom? Era essa a mensagem que eu gostaria de passar aqui a vocês, desejar com isso, né, sigam firmes no propósito, saibam vocês que, por mais que as coisas estejam meio silenciosas, pessoal, o momento da justiça eleitoral é único para quem quer ingressar nos quadros do órgão, tá? É hora de você seguir firme e forte estudando, é justamente nesse momento silencioso que você cria um monstro interior para você arrebentar lá na hora da prova, por quê? Porque você está se preparando enquanto muitos estão desistindo, porque você está estudando enquanto muitos estão arrefecendo, e a hora que, ah, edital, a galera vira estudando, você vai dizer assim, cara, eu já estudava antes da reforma, saiu a reforma, eu já sei a reforma de trás para frente, já sei comparativamente, estou estudando para caramba, pode vir, você vai concorrer comigo, mas você vai chegar num nível muito bom para que você possa realmente concorrer, e é isso que eu quero dos meus alunos, tá bom? Beijo no coração de todos, uma excelente preparação e voltamos daqui em alguns dias com mais notícias da reforma eleitoral. Tchau, moçada!